Eu tinha esquecido da minha máscara, eu vim aqui em casa pegar minha máscara, porque é complicado, pra gravar assim, só que eu não tô muito, eu tô saindo muito fazendo aglomeração, eu tô mais que assim, eu vou pra gravar um rinho pra vocês mesmo, pra mostrar como é que tá o Jardim de Primavera, e, eu saio um pouco, mas já volto, não é nada, muito tempo que eu fico na rua, que eu fico saindo, é que assim, eu sou uma pessoa, e quando eu assumo, quando eu assumo o compromisso, eu sou uma pessoa muito esforçada, eu gosto de, de assumir o compromisso, eu cumpri com ele, Então, eu assumi um compromisso, com vocês, entendeu? Vocês que se inscreveram no meu canal, vocês que tá aí acompanhando, eu assumi um compromisso com vocês, então, o meu compromisso é gravar um vídeo, o meu compromisso é trocar uma ideia, é saber, é, é, saber ouvir vocês, ver se vocês tem um comentário pra passar pra mim, Então, a gente fazer junto, a gente fazer junto, então, a minha intenção é essa, a minha intenção não é ganhar dinheiro, a minha intenção não é, não é fazer, nada aqui de grupo, do FaceTime, mas é nada que dá uma ideia, né, passar informação pro outro, é fazer uns negócios legais, entendeu, pessoal? É isso aí, né, tá aí, tá tranquilo, tá fazendo pião, vamo aí, vamo que vamo, vamo que vamo, o pessoal não pode parar Oi, rapaziada, vamo continuar nosso pião aí, vamo continuar trocando uma ideia, vamo aí, vamo aí, vamo junto, vamo trocar sua ideia aí, As vezes o que eu quero dizer é que, as vezes você pode tá se animado, sem saber o que fazer, sem saber o que falar, é nesse aspecto que eu falo, não tá com uma ideia, de fazer coisas diferentes, nessa posição aí que eu falo, entendeu, não é as vezes de querer dizer que eu sei mais, que eu sou sábio, dizer que eu não sábio, não é isso, O que eu quero dizer é pra gente compartilhar, compartilhar uma ideia, compartilhar um pensamento, é isso que eu tô querendo dizer, eu tô querendo dizer isso, vamo ali conversar com o Fran ali, vamo ver o que ele pode falar pra nós, vamo lá Só no corote, Fran? Pode filmar você, não tem problema, né? Tô gravando pro YouTube, parça, tem um canal no YouTube lá, e aí, como é que tá as coisas? Só de boa, né? Tranquilão? E aí, beleza, Fran? De boa? Tô dando um pião aí na primavera aí Ah é, né? Tem que andar um pouco, né, cara? Tá com sentido? Só fico, não, não, não tô, na verdade eu não tô, mas acaba virando um pouco de costume, que daí eu falei pra você, né? O cara acaba acostumando, cara, com jeito, e depois é foda, mano, pra você desacostumar, você acaba acostumando, cara Que nem hoje mesmo, tá calor pra caramba, tá calor, mas, você põe na cabeça, que se eu não sair do jeito que eu, que eu saio de blues e tudo, você acaba ficando com frio Né? Ah é, é um pouco, viu, cara, um pouco é mesmo, viu Um pouco é do psicológico E você, tá de boa, tá tranquilo? E os trampos aí, como é que tá? Tá ruim demais? Tá ruim demais Serviço é o que mais tem, né? Trampo não falta, graças a Deus O que falta é coragem Coragem tá faltando Mas isso aí Nossa, pessoal, o pneu tá bruxo aqui, eu vou ter que dar uma enchida ali Ó, porra, vou ali encher o pneu ali, viu Tranquilo, porra Nossa, eu nem reparei O pneu tá bem bruxo Boa guarda, tranquilo, beleza E aí, que boa, tranquilo E aí, que boa, tranquilo E aí, primeiro lugar Ó, rapaz, beleza Ó, rapaz, beleza, ó Que boa, né Ó, que faz uns negócios diferentes aí, né, cara Gravando um pouquinho aí, ó Nosso amigo aí, ó Tranquilo, guarda Vai tá gravando já Tá gravando um vídeo aí, cara Aí, ó Tranquilo, nosso amigo aí, ó Guarda É, ele vai, de vez em quando, é até ele lá Tá Tomar de pique, né, cara É, um serviço Um serviço, um serviço Livre Não, é, olha Pega pra mim isso aí É, é, acabou Acabou de cobrir, né, mano Né É, firmar a cabeça Firmar a cabeça do lugar, mano Já era Não é verdade? Ó, guarda, eu peguei uma manuja aqui Vou dar uma enchida de ele ali, ó Tá bem lá, cara Tá bem lá, cara Cê tá com o celular aí, não, né Acesse o canal lá pra cê ver lá Cê, cê é zoeiro O bagulho é da hora, meu Autos precação Amiga cá, trocando ideia Ó, o Dauberto aí, soltando uma pipa aí, ó Vamos ver a pipa do Dauberto lá Ó Caramba, cadê a pipa do Dauberto? Lá em cima, lá, ó A pipa do Dauberto aí, ó Tô aí, também, tá aqui, ó Tô aí, trocando ideia, cara Tá bom? Eu me chego lá pra baixo Falou, Dauberto, é nóis E aí, Toninho, de boa? De boa Cegado, parça? Tô cegado, ó Tranquilo, é nóis, Toninho Tô aqui na casa do César Esperando o César aqui pra sair E coloquei ela em casa comigo lá Pra gente Pra gente gravar ali Pra gente fazer uma filmagem Tô esperando ele aqui sair Ele tá aqui na Na frente da casa dele aqui Vamos ver se Se ele vai querer Se ele vai querer filmar, né Comigo Se ele vai querer Fazer um vídeo Se não é, pode fazer um vídeo junto É, vai tentar fazer um vídeo junto Vamos ver Se dá certo O sol O sol tá bem quente O sol tá bem quente hoje Eu tô um pouco aqui Com minhas blusas Porque é meu jeito mesmo, né Vamos ver aí Vamos ver o que vai dar certo Pra gente fazer Ô, garoto Como é que cê tá? Aí, rapaziada O Edinho, isso aí, ó Gente boa Colega nossa, hein Se Deus quiser Vai dar tudo certo O cara O cara é gente boa O cara é gente boa O cara é gente boa Ele tá filmando pro canal, pô Como é que cê tá? Tranquilo? Aí, ó Gente boa, rapaziada Colega nosso aí, ó Se Deus quiser Vai dar tudo certo Então, cara Vamos ver a banda Valeu Aí, Edinho, isso aí A gente boa pra caramba, rapaziada Vamos que vamos Vamos que vamos Que o sol não pode parar, né Perto da casa do Lulu aqui Que eu mostrei no outro vídeo As plantações que o Que o pai dele fez aqui Ó, um jardim Maravilhoso Agora tá mais de dia, ó Dá pra vocês prestar mais atenção aí, ó Dá pra ver o jardim O jardim que o pai Olha Olha que maravilha aí, ó Que o pai do Lulu fez Olha que da hora Olha que da hora, pessoal Olha que Interessante aí, ó O pai do Lulu que faz Faz esses jardins aí, olha aí, ó Um mais bonito do que o outro, né, cara? Olha aí Olha que da hora Olha isso aí Olha isso aí Tão subindo o morro aqui, ó Levei aqui no projeto Pra tentar falar com o Leandro Mas o Leandro não tá Então, nós vai Molecada soltando pipa Lá no fundo, ó Então, nós tá subindo o morro aí, rapaziada Tudo curtindo aí Tudo de boa E nós vai subir o morro aí Vamos continuar subindo O César Tá aqui na contenção Dando uma força pra nós Vamos que vamos Beleza Olha o salve aí, tranquilo De boa Suave, parça De boa Tranquilo Vamos aí, César Aí a molecada aí De boa Tranquilo também Usando a máscara Aqui, ó Tá o Aqui é uma parte também Do que o pai do Lulu O pai do Lulu fez também Olha aí, ó Que bonito que tá aí, ó O Lulu queria que eu mostrasse Mas aqui pra cima, César Eu acho que é aqui, ó É aqui naquele portãozinho aqui, ó Que o pai do Lulu fez Tá vendo? Essas plantações aí Tudo foi ele que fez, cara, ó Ficou bonito, né? Ficou Da hora, legal Não encontramos o Bob, mas Tamo aí Tamo firme e forte Tá vendo? Tôr Tô 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 T H T T Pode Pará, né? T Mas T ��들 T A gente está junto aqui, eu estou mais tentado com vocês. Não pode parar, vamos tentar, vamos, 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 pode parar. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos lá conversar com o Leandro lá, mas a gente está com o Leandro. Não, não é? A gente está com ele, mas só que nós estamos dando um vídeo, mostrando mais uma parte que nós estamos aqui daí. E vamos que vamos. Tirar um pouquinho mais na luz aqui. E eu estava contando aí de fazer uns negócios diferentes. Vamos ver se vai fazer uns negócios diferentes aí. De uns dias que vai vir aí. Deixa no comentário, deixa seu like aí, para ver o que a gente pode estar fazendo diferente aí. Hoje, mais uma vez aí, mostrei um pouco mais da vila, para vocês verem aí, um pouquinho mais aqui do Jardim Primavera. E deixa o like aí, deixa o comentário, se inscreva no canal aí, para a gente continuar essa jornada. É ou não é? Vai lá agora? E se inscreva no Jardim Primavera. E se inscreva no Jardim Primavera. E se inscreva no Jardim Primavera.